Vamos aproveitar o máximo do tempo com ele aqui, um dos mais brilhantes jornalistas desse país. Muito obrigado por estar aqui, Flávio. Cosme Ribeiro, que honra de estar aqui com você. Flavinho, o que representa esse cenário do automobilismo brasileiro ao longo dos anos? O que mudou, o que não mudou? E você disse que a gente teve sorte em ter esses pilotos brilhantes nos últimos 20 anos. É isso mesmo? Resume 100 anos de automobilismo. A gente vai cair sempre, né, Rimoli, na pergunta que todo mundo que gosta do automobilismo hoje faz, os torcedores brasileiros fazem, é que é quando é que vamos ter um brasileiro de novo na Fórmula 1? Então, para responder essa pergunta, às vezes não é tão rápido, tão simples assim. A resposta é simples, a resposta é não sei. Agora, por que não sei? Porque as pessoas olham para o passado e falam, mas como assim não sabe? O Brasil teve o Emerson, teve o Piquet, teve o Senna, depois ainda teve um rescaldo disso, que foi Barrichello, que foi Felipe Massa. É porque o automobilismo como o mundo mudou muito nos últimos tempos, né? A gente consegue explicar o surgimento do Emerson, por exemplo. Você olha para a indústria automobilística brasileira nos anos 60, que usava as pistas como laboratório para os seus produtos que estavam chegando ao Brasil. E até publicidade. E publicidade, né? Aquela coisa do race, win on Sunday, sell on Monday, né? Que os americanos falam. Você ganha no domingo e vende na segunda-feira. Então, o Emerson é fruto disso. É fruto da VMAG, da Volkswagen, da Ford, da Cinca, da Willys, etc. Aí, o Emerson ganha um campeonato mundial em 72. O automobilismo tinha uma grande popularidade no Brasil. O Interlagos vivia cheio, mil milhas, essa coisa toda. E tinha muito garoto que encarava o automóvel de uma maneira como hoje os jovens não encaram. O que era a relação do jovem com o carro na década de 60? Símbolo de liberdade, de status, de poder namorar, de poder viajar, aquela coisa toda. Hoje é um estorvo o automóvel. Como assim? É um estorvo porque um jovem de 20 anos, quando se liga em um carro do pai, ele tem de pagar seguro, ele não pode beber e dirigir, ainda bem. Ele vai tomar multa, ele tem radar. Aplicativo melhor. Então, hoje, para um jovem de 20 anos, a vida está de um celular. O que é possível ter de um aplicativo, ele vai ter em vez de ter de verdade. Então, a relação do jovem com o carro também mudou. Então, voltando aos anos 60, você tem, nesse rastro do sucesso do Emerson, as montadoras aqui no Brasil investindo muito em corrida. Daí que surge o Piquet, da Super V e tudo mais, que é a Volkswagen. O Piquet vai para a Inglaterra, dá certo de novo, é campeão também. E no rastro desses dois ainda vem o Senna, que é um piloto que nunca correu no Brasil. O Ayrton Senna nunca disputou uma corrida de carro no Brasil até 1984, quando ele estreia na Fórmula 1 em Jacarepaguá. Então, já é um... Ele corria de kart e o pai tinha dinheiro. Só corria de kart. Não era tão caro o kart, o pai tinha dinheiro, ele era muito talentoso. E aquele caminho que foi traçado e aberto pelo Emerson, pelo Piquet e por outros, né? Chico Serra, Ingo Hoffman e tudo mais, que é onde a automobilismo é forte, que é para a Inglaterra. Ele foi direto para a Inglaterra. Ele foi direto para a Inglaterra e lá, com o talento dele, ganhou dois campeonatos, três campeonatos e chegou à Fórmula 1. Então, a gente teve um... Tinha um caminho ali que era mais ou menos possível de entender como é que funcionava. Mas na medida em que as montadoras de automóveis começam a tirar investimento do automobilismo aqui no Brasil, por várias razões, porque começa a ficar caro, porque, de novo, a relação do jovem com o automóvel começa a mudar e tudo mais, isso começou a rarear porque o Brasil perdeu categorias de base. Tipo, importantes... Fórmula Ford, Fórmula Renault, Fórmula Chevrolet, a própria Fórmula Super V. O automobilismo mudou um pouco. Mas também isso só não explica. Eu acho que hoje a resposta é não sei, justamente porque é impossível você olhar para um país... Qual é o melhor piloto do mundo hoje? É o Max Verstappen, holandês. É impossível você olhar para a Holanda e falar assim, vamos seguir o modelo holandês para fazer pilotos. Não tem. Ninguém corre de carro na Holanda. Os caras andam de bicicleta. Então, hoje, o surgimento de um grande piloto, ele é absolutamente casual. Ele pode nascer na Tailândia, pode nascer na China, pode nascer no Brasil, pode nascer na Inglaterra, pode nascer onde quer que for. Inglaterra e Alemanha por ter automobilismo mais forte? Inglaterra e Alemanha por ter indústria muito forte e uma cultura automobilística muito forte ainda. Então, hoje, você tem na Fórmula 1, Hamilton, Norris e Russell, e o Albon, que é tailandês, mas na verdade nasceu crescendo na Inglaterra. Você tem essa tradição da Inglaterra no automobilismo que é muito forte. As equipes todas estão na Inglaterra. Mas ainda assim, a Alemanha, você falou da Alemanha, ok, a Alemanha não tem nem corrida hoje no calendário da Fórmula 1. Mas ela tem a BMW, ela tem a Mercedes, ela tem a Porsche. Então, essa salada geral, você fala assim, puxa, então não vai surgir nunca? O cara pode surgir amanhã um piloto brasileiro para correr a Fórmula 1. Então, o cenário do automobilismo no Brasil hoje, no que diz respeito à movimentação de receita e geração de novos pilotos e tal, ele está focado e centrado na Stock Car e nas categorias monomarca de carros de turismo. A Mercedes investe, a Porsche investe, a Hyundai investe, mas é esporte de gente rica. Dessa turma aí não vai sair, vai sair um cara da Stock Light para a Fórmula 1. Não vai, isso não vai acontecer. Vai sair um menino que de repente resolveu ir para a Itália, ou para a Inglaterra, ou para a Espanha e resolveu correr de carro. E é um talento excepcional e pode aparecer de uma hora para a outra. Ou seja, vai ser tipo uma geração espontânea. Total. É o Gunga no tênis, é a geração espontânea. Flavio, você já se posicionou que o Schumacher para você é o melhor de todos. É justo essa comparação que todo mundo diz? Olha, Ayrton Senna, Piquet, Emerson. Como é que você vê esses três maiores do Brasil? Que características eles têm e como é que você pode contextualizar na época deles, em cada um? Eles estão. Eu acho que qualquer piloto que ganha dois, três campeonatos do mundo vai estar sempre entre os melhores de todos os tempos. Não dá para você tirar de uma lista dos melhores. A questão do melhor é quase uma questão de gosto. Sim. Porque você tem que estabelecer algum critério. Qual é o melhor? Qual o critério que você vai usar? O cara que ganhou mais campeonato, o cara que ganhou mais corrida, o cara que fez mais pólise, etc. Ah, mas o Senna, quando corria, o campeonato tinha 16 corridas, o Schumacher já tinha 20, o Verstappen tem 22, no Emerson todos os carros quebravam. Cada um no seu tempo teve... Mas que era característica? Agora, como característica, característica até pessoal... Ah, o Emerson, por exemplo. O Emerson era um cara que conquistou os títulos, que conquistou muito porque ele foi um piloto que uma das maiores qualidades dele, numa época que carro de corrida quebrava muito, era conseguir chegar ao final das corridas. Porque ele sabia, ele entendia de mecânica, ele sabia entender o que estava acontecendo com o motor, o que estava acontecendo com o pneu, o que estava acontecendo com a suspensão... E por que ele entendia tanto? Por causa do pai? Porque ele teve uma... Ele cresceu nesse meio e, como eu falei, ele cresceu num momento do automobilismo brasileiro em que o piloto precisava entender de mecânica, porque o cara sentava num Fusca para fazer uma corrida e se ele não soubesse entender que, puta, esse barulho vai quebrar o meu Fusca, ele quebrava. E o Emerson foi... Ele cresceu nesse ambiente, né? Cresceu fazendo carro. O Emerson e o irmão, o Wilson, fizeram um Fusca de dois motores, por exemplo. O Emerson construiu o Fitport, que era um protótipo com motor Porsche e tal. Eles experimentavam muito. Então, ele foi para a Europa com um conhecimento que ajudou muito ele a... Além de ser talentoso, rápido, etc. Aí você tem o Piquet, que é um pouco dessa escola. O Piquet foi mecânico lá em Brasília. Então, ele entendia muito da mecânica do carro. Ele entendia algumas sacadas, a coisa da temperatura do pneu, de esquentar o pneu, esquentar o carro, etc. Ele era um cara que tinha um entendimento do conjunto que talvez outros pilotos não tivessem. Mas ele usava uns recursos que você chamou atenção, num texto brilhante seu que não eram tão... Gente, o Piquet, como outros pilotos, isso não é nem privilégio a palavra, porque não é privilégio nenhum você ser antiético ou desonesto numa competição. Mas ele usava... Ele usou recursos que outros pilotos e outras equipes também usaram de trapacear. Basicamente é isso, né? Como correr com o carro abaixo do peso, como... Tem que dar água, né? Uma coisa que ele fazia numa disputa... Aí era uma disputa interna na equipe, que ele tentava... Ele escondia dados do companheiro de equipe dele, que era o Nigel Mansell, porque era um piloto que era capaz de fazer frente a ele e tal. Agora, eu não vou aqui também, assim, colocar o Piquet numa cruz, empalá-lo, né? Por causa disso, porque a competição... E aí não estou falando só de automobilismo, Rimboli. A gente sabe todas as histórias de doping ao longo dos tempos, a gente sabe todas as histórias de tretas no esporte mundial como um todo. E o automobilismo faz parte um pouco disso, né? Agora, o Piquet, isso tudo dito, ele não ganhou três títulos roubados, ele não ganhou as corridas dele roubadas, longe disso. Ele foi campeão, legitimamente, e um dos maiores campeões que o Brasil já teve. Então, Flavinho, você disse que o Emerson era rápido e entendia muito de carro. O que o Piquet tinha dentro da pista? Esperto, inteligente. Um piloto de uma inteligência acima da média, de saber fazer conta... Dá um exemplo, por favor. Inventou o reabastecimento, basicamente, né? Porque o cara fazia a conta, falava assim, se eu parar duas vezes, uma vez no box, ou duas vezes no box, mas sair com o carro mais leve. Se eu for um carro com 100 quilos a menos, eu consigo fazer tempos de volta X. Esse tempo que eu vou ganhar, eu vou perder um pouco no reabastecimento, mas se o reabastecimento for rápido, eu consigo compensar isso no... Isso era tudo muito intuitivo até do Nelson. A coisa do... Ele, por exemplo, contava que quando ele corria na Fórmula 3, na Inglaterra, era praticamente ele, um mecânico, e o carro dentro de um caminhão. E ele percebia que... Ele percebeu um dia que ele ficava dentro do caminhão, que era muito frio, o caminhão quente, e na Fórmula 3, nessas categorias menores, geralmente você... Não tinha volta de apresentação, essas coisas, você... Olha, vai largar, pega o carro, bota na pista e larga. E o carro dele, ele percebeu que com o carro dele quente, ele conseguia dar uma esticada, uma estilingada no começo das primeiras voltas, que estava com o pneu mais quente, o carro estava mais aquecido e tal. Aí ele sacou isso, ele transformou isso num método de aquecer o carro, aquecer os pneus, com cobertores mesmo e tal. E isso lhe dava uma vantagem. Isso não é desonesto, isso é uma sacada, uma baita sacada. Então, o Pique, acho que essa característica é a mais marcante dele. E do Senna? O que o Senna tem? A velocidade pura, é um piloto de enorme capacidade de fazer voltas muito rápidas em classificação, ele usufruiu muito disso para largar na pole position e ganhar a corrida. e também uma sacada que ele teve, também nas categorias menores, que eram corridas muito rápidas, muito curtas, né? Rápidas, que eu digo de tempo, corridas de 20 minutos e tal, que ele não esperava muito para abrir uma distância do segundo colocado. Ele fazia algumas coisas nas primeiras voltas, que os outros pilotos tinham um pouco de medo de fazer, talvez por causa de pneu frio, essa coisa toda, mas ele entendia que era preciso fazer isso, porque no momento em que todo mundo estivesse com os carros mais ou menos nas mesmas condições, ele poderia, ele teria uma distância em relação aos outros que ele conseguiria manter até o final, e a corrida acabava rápido. Alguém vai dizer assim, ah, o Senna foi o cara que inventou o preparo físico na Fórmula 1, não é verdade, né? Ele percebeu, é rápido, que na primeira corrida dele de Fórmula 1, que foi na África do Sul, de Toleman, ele acabou, ele pontuou, e quando acabou a corrida, quase duas horas, ele nunca tinha feito uma corrida de duas horas na vida, ele estava morto. Ele estava morto. Então, ele percebeu que, olha, eu preciso me preparar fisicamente para guiar esse troço aqui, porque esse negócio aqui é diferente de um carro de Fórmula 3. Você corre meia hora e acabou, entendeu? Então, ele trabalhou muito isso, mas não foi o primeiro. Quer dizer, qualquer piloto de Fórmula 1, naquela época ainda que você não tinha direção hidráulica, era muito trabalhoso, o grande, não tinha aguinha, essa coisa toda. Hoje é um pouco mais confortável. Todo mundo sabia, que percebia que precisava ter um preparo físico, senão não conseguia, não. Então, você é super especialista. Eu gosto de Fórmula 1, eu acompanho algumas provas, eu também gosto de muito documentário. E, às vezes, eu fico chocado quando eu vejo alguns documentários mais antigos, por exemplo, vai o Prost atacando absurdamente o Senna, antes de morrer, óbvio, mas falando que ele não dava espaço, ele até, em algumas provas, ele expunha a vida das pessoas, até dele mesmo, até era, entre aspas, irresponsável. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente, em Deus, acha que ele era espetacular. Qual é o meio termo? Qual que é a verdade? Ele não era isso que o Prost dizia, não colocava a vida de ninguém em risco. Ele colocou a vida do Prost em risco num episódio específico, que foi o grande prêmio do Japão, e de 1990, quando ele deliberadamente bate no Prost. Para ganhar o campeonato. Meio que, depois que acaba a corrida, ele ia falar, eu tinha dito que ia bater, porque ele ficou muito irritado, porque não mudaram a posição do grid, da pole position, etc. E aí, de fato, ele deixou bater. E isso é perigoso sempre. Isso é perigoso sempre, em qualquer situação. Agora, o Senna não era um piloto desleal. Longe disso. Ele era um piloto agressivo, que é diferente. É um piloto agressivo, que é o piloto que disputa uma freada, que é o piloto que, na hora de disputar uma freada, ele não vai tirar o pé. Tem outros que tiram. Então, eu nunca vi o Senna como um piloto desleal. Longe, longe disso mesmo. Ele era um piloto, era muito rápido mesmo. E muito competitivo. Que também é uma característica de todo grande campeão. O Prost era muito competitivo. O Mansell era muito competitivo. O Piquet era muito competitivo. Os que a gente está vendo atualmente, o Schumacher. Então, essa é uma característica que é comum a todos, o Himalino. Eu nunca vi no Senna um piloto desleal. Ótimo, ótimo. Você que acompanhou de perto. Agora, Flávio, você também disse uma coisa que também me chamou muita atenção. Todos esses campeões, pelo menos os campeões que você citou, tiveram o melhor carro. Quer dizer, a gente vê o Senna, a gente lembra, ah, não tinha tal marcha quando veio no Brasil, não sei o quê. Mas o Senna teve o melhor carro nas três vezes que foi campeão? Sim. E talvez não em 91, porque naquele ano o carro da Williams já era um carro melhor que o carro da McLaren. Só que foi um carro que passou metade do ano quebrando. Então, quando parou de quebrar, o Senna já tinha feito uma pontuação ali que não dava mais para alcançar. É mais ou menos como a Brown GP em 2009, né? A Red Bull acabou o ano com o melhor carro naquela temporada. Mas quando o carro da Red Bull, ó, agora tá bom, agora acertamos tudo, o campeonato tava acabando. E o Button já tinha ganhado sete corridas e sei lá o quê. Carro bom atrai piloto bom, Rimboli. Então, dizer assim, ah, o Verstappen só ganha campeonato porque o carro dele é o melhor. Pô, é óbvio que o carro dele é o melhor, mas ele também é o melhor piloto. O carro do Senna era o melhor em 88. A escuderia vai escolher o melhor. É claro, a equipe tem o melhor carro do mundo. Vai botar dois Sérgio Pérez pra correr, perde o campeonato, entendeu? É a mesma coisa com a McLaren em 88. A McLaren em 88 foi pegar os dois melhores pilotos que ela tinha à disposição. O Prost já era bicampeão do mundo. E o Senna, um rapaz que tava lá nos últimos anos, nos três anos anteriores, mostrando um talento excepcional. Então, essa história de que o cara só ganha porque tá com o melhor carro, é bobagem. Porque você pode usar o contraponto pro torcedor mais fanático do Senna, né? Que é com quem a gente dialoga muito, às vezes. Ah, mas o Verstappen, o Schumacher só ganhou sete campeonatos porque andou com o melhor carro. Aí você pega a história do Schumacher. Quantos anos ele levou pra ganhar o primeiro campeonato com a Ferrari? Ele chegou em 96, 97, 98, 99, foi ganhar no quinto ano. Ganhou dois campeonatos de Benetton, né? O Vettel ganhou quatro campeonatos do mundo com a Red Bull. Ah, mas era muito fácil. Pega lá o resultado daqueles campeonatos. Dois daqueles anos, ele foi ganhar na última corrida do ano, né? O Hamilton mesmo perdeu um campeonato pro companheiro de equipe dele. Então as coisas não são fáceis, assim, do jeito que as pessoas imaginam. Pra um carro também se transformar num super carro que ganha tudo, é preciso que um piloto faça alguma coisa pra transformar aquele carro num carro ultra vencedor. Então o Senna tem mérito no que a McLaren fez em 88, assim como o Prost. Ele tem mérito no que aconteceu em 89, que ele foi campeão de novo. Aliás, ele foi campeão de novo, foi campeão... E o Prost foi campeão em 89. Ele foi campeão em 90, foi campeão em 91. Todos esses pilotos têm méritos. E o carro bom atrai piloto bom. É assim. Então, você agora, nas suas entrevistas, assim, eu vejo que passa uma coisa batida, assim. Falta... Ah, pra mim. Então, ótimo, graças a Deus você tá aqui. Qual a sua impressão, assim, porque eu acho muito importante você, o seu contato que você teve com os pilotos. Porque isso é impressionante. Lendo matérias que você escreveu, você olhou nos olhos dos pilotos, você sentou, conversou, o que cada um desses brasileiros te passou? E qual foi o piloto mais, assim, que você achou que tem, mais carismático, que mais tinha pra passar? O que que... Ah, dos brasileiros, Guimoli, dos brasileiros... Como começa o contato? É difícil, é difícil. Eu sempre tive um contato com o piloto estritamente profissional, assim. Sim, mas você fez altas matérias. Sim, porque, assim, eu trabalhei em jornal, trabalhei em rádio durante muitos anos. Fiz isso durante muito tempo. Mas eu... Isso é uma coisa muito pessoal minha, assim. Eu nunca procurei... Eu nunca quis ser amigo de ninguém. Amigo, amigo, assim. Tipo, pegar o telefone. Ô, Ayrton, vamos jantar hoje. Eu não, de novo, não julgo, não critico quem faz isso. Pra mim, tá tudo bem. Cada um toca a profissão do jeito que quiser. Mas eu sempre achei que isso é sempre um risco, essa proximidade muito grande com a pessoa sobre quem você vai falar, vai escrever e tudo mais. Eu também concordo. Porque, cara, eu... Se eu sou amigo de alguém, eu vou ser amigo sempre. E amigo, eu não gosto de falar mal do amigo meu, eu não gosto de criticar amigo meu. Então, é outra história, né? Então, vamos falar de características. Qual a característica pessoal que eles tinham nas entrevistas? Por exemplo, cada um deles. O Senna sempre foi um cara muito profissional, respeitoso. Muito profissional, respeitoso. Mas era um cara que sabia exatamente o que estavam falando dele. Ele sabia quem escrevia o quê, quem dizia o quê. Porque ele tinha uma assessoria muito competente. O Piquet sempre foi um cara que nunca deu bola, nunca deu importância pro que falavam ou escreviam sobre ele. Essa licença poética que ele tinha pra criticar, falar palavrão, ou atacar um, atacar outro, é o jeito dele? Era o jeito dele. Eu acho que a gente da imprensa, durante muito tempo, foi muito condescendente com esse jeito. E eu acho que essa meia-culpa é preciso que seja feita. Porque nós estamos falando de alguns traços da sua personalidade, do seu modo de se manifestar, que no fundo são inaceitáveis. Como, por exemplo, a homofobia, como, por exemplo, a ofensa gratuita, a falta de educação. O que ele fez com o Hamilton. E o racismo tardio que a gente percebe. E eu acho que isso foi um pouco alimentado, durante muitos anos, também, pela imprensa, porque a gente achava engraçado. E os títulos também, né? Vencedor. Ganha corrida. Aí você também, é outra coisa, ele foi contemporâneo de um outro piloto que era o oposto, era o Yin Yang ali, né? Que era o Senna, o bom moço, e que também ganhava e tal. Você tinha duas características muito diferentes. Aí você tinha gente que achava o Senna chato, e o pique é engraçado, o pique é legal e tal. Hoje, eu acho que hoje, hoje a gente, os mais velhos como eu, a gente olha pra trás e se penitencia. Eu acho que a gente cometeu muitos erros, talvez, nessa complacência com esse tipo de comportamento, né? Mas isso era um pouco também o espírito do tempo, é o zeitgeist, né? A gente também tem que entender isso, também não precisa ficar se culpando por tudo. Mas, eu acho que a gente falhou em algumas coisas, por exemplo, no julgamento sobre o que era o pique fora da pista, né? O jeito dele e tal. Agora, depois você tem outra geração, que veio Rubinho e Felipe Massa. Rubinho foi um piloto complicado durante alguns anos de Ferrari, porque era um piloto, era difícil, era difícil a situação dele, e ele não caçou a habilidade muito bem com um fato, que era um fato muito claro, que existia um piloto melhor que ele. E veio depois do Senna também, que a gente queria... Também, ele um pouco vestiu essa carapuça no começo, meio que se auto-elegeu como um sucessor, ou como... não, talvez não um sucessor, ele nunca se comparou ao Senna. Isso é bom que se diga, fazendo justiça ao Rubinho. Mas, ele assumiu esse papel de ser o cara que ia dar continuidade a uma linhagem de pilotos brasileiros e tal. E ele já estava nessa... quando ele chega à Fórmula 1, o Rubinho, ou talvez... Quando ele chega à Ferrari, talvez seja melhor dizendo, é que ele já vive esse momento de transição do automobilismo, em que a gestação de pilotos não dependia exatamente do país onde eles nasciam, sabe? E o Rubinho, ele sofreu muito com o Schumacher, não porque o Schumacher escondia o capacete dele, ou fizesse... ou trancava a porta do banheiro, nada disso. Ele sofreu porque ele foi companheiro de equipe de um piloto muito bom, né? E isso, para piloto de corrida, é duro. Você vê que o teu companheiro de equipe, com o mesmo equipamento, com o mesmo carro, com o mesmo tudo, é melhor que você. Isso é uma coisa que vai minando a tua autoconfiança e tal. Então, foram os anos do Rubinho na Ferrari, foram bem difíceis. Então, mas o do Rubinho, especificamente, a gente... Injustamente, ou justamente, quando ele cede naquela sexta prova... Na Áustria. Na Áustria, a liderança para o Schumacher veio para o público em geral. Eu sou do futebol, absolutamente, mas, poxa, que falta de personalidade. Por que ele não enfrentou? Por que ele não... Enfim, eu vi que você colocou muito bem que foi erro, foi geral. Mas do Rubinho, a gente esperava uma postura. Por que não teve? É... Não sei. Porque... Eu também não vou dizer aqui porque ele era um fraco, não. Ele tem as razões dele e ele explica. Ele diz que tem alguma coisa que o Dillian vai revelar no livro, que eu acho que não tem nada. Eu acho que é tudo bobagem. A razão dele foi medo de ser mandado embora, talvez. Foi respeitado. E a Ferrari pode encarar de uma outra maneira. Ele respeitou a hierarquia. O jogo da equipe. Eu acho que, como você falou, eu já escrevi e falei sobre isso várias vezes. Aquilo foi uma pataquada geral. E se tinha uma pessoa ali que tinha estatura para evitar que aquela palhaçada acontecesse, era o Schumacher. O Schumacher já campeão do mundo, o dono da Ferrari, piloto que ia bater todos os recordes, sexta corrida do ano, liderando o campeonato. A hora que o cara entra no rádio e fala, nós vamos trocar a posição, eu acho que ele tinha que ser o primeiro a dizer, escuta gente, isso é uma bobagem, vocês estão loucos. O moleque está andando na minha frente o fim de semana inteiro. Tem cabimento, não tem cabimento, deixa ele ganhar a corrida. Deixa ele ganhar a corrida, ele que tem que ganhar a corrida, a corrida é dele, ele ganhou a corrida. Então o Schumacher poderia ter estancado essa sangria. Mas talvez pelas mesmas razões, hierarquia, cumprir contrato, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele foi lá e passou. Claro que o torcedor mais, aquele torcedor mais aguerrido, ele não espera isso de um atleta, que é o que o Rubinho fez, entregar a vitória. Porque o cara se sente ofendido quase, na sua torcida, na sua alma, na sua personalidade. Não, pô, eu jamais faria isso. Qual o seu sentimento, o seu como super especialista? Eu não deixaria ganhar dinheiro. Não, na hora, que você sentiu o que se sentiu. Isso tudo que eu estou te falando, foi assim, pô, mas que coisa mais sem perna e cabeça a Ferrari está fazendo? Quer dizer, você prejudica a imagem da equipe, os caras foram vaiados, você prejudica as finanças da equipe, a equipe foi multada, você toma uma atitude que do ponto de vista esportivo é muito condenável, todo mundo entenderia, por exemplo, se fosse na última corrida do ano, e o cara precisa da vitória para ser campeão. O Rubinho parava o carro e deixava o cara ganhar, entendeu? Então, ali, naquela corrida, no começo da temporada e tal, aquilo foi uma burrada, foi 100% uma burrada, não há nenhuma explicação lógica para aquilo que aconteceu. Essa foi a minha sensação na época, eu trabalhava em rádio também e tal, foi o meu comentário, foi esse, eu falei, escuta, isso que aconteceu não tem o menor cabimento, não tem o menor cabimento. Você prejudica a imagem do próprio Schumacher, puta, caiu, o cara só ganha porque os caras ajudam. Do Rubinho, virou um banana, um bundão, e deixa o outro ganhar. Do chefe, olha que escroto esse jantô, todo mundo saiu chamuscado naquela história. Então, o diretor está gritando aqui no meu ouvido, com o Button na Brown. O Rubinho teve a maior chance da vida dele de ser campeão naquele ano. Alguns pilotos passam assim, tem carreiras muito bonitas, a carreira do Rubinho é uma carreira belíssima, eu brigo com quem chega e fala, o Rubinho era um pé de chinelo, isso aqui, não. Longe disso, a carreira do Rubinho é uma carreira linda, ninguém fica quase 20 anos na Fórmula 1 se não tiver isso, ninguém corta tanto tempo na Ferrari se não tiver qualidades, ele teve os seus problemas, tem os seus defeitos, tudo bem, mas a chance mesmo dele ser campeão ele teve em 2009. Então, isso é o que tira o Rubinho da lista, digamos assim, dos grandes de todos os tempos, quando a gente for fazer uma lista, ainda que tenha 20 pilotos, o Rubinho não vai estar. Porque a chance que ele teve de ser campeão ele não aproveitou. E outros pilotos que... E ele não perdeu para o Schumacher dessa vez, ele perdeu para um piloto comum, que é o Jenson Button. Ele não aproveitou essa chance, assim como o Damon Hill aproveitou quando ficava na Williams, foi campeão, o Jacques Villeneuve foi lá na Williams, com aquele cara que foi lá e foi campeão. O que faltou para o Rubinho? Faltou ser melhor do que o Button, talvez. Não é que faltou... Eu sei que muita gente gosta de ouvir essas coisas, ah, faltou personalidade, faltou coragem, faltou isso, não faltou nada, faltou ser melhor do que o Button naquele momento. O Button foi excepcional naquela primeira metade do ano. Ele viu o carro que tinha nas mãos e não deu chance para o Rubinho. Não deu chance, ele foi melhor do que o Rubinho. Então, faltou ser melhor do que o... Aí, tem algumas explicações técnicas, o Rubinho teve problemas no começo daquela temporada com freio, ele não se adaptou aos freios da Brown, não é que a Brown colocou freio de lona no carro dele e freio a disco no carro do Jenson Button. Não, isso é uma questão de estilo, de pilotagem. Muitas vezes você demora um pouco. A Fórmula 1 é muito sofisticada também, tudo é muito detalhado e tal. E o Button se adaptou melhor ao carro do que o Rubinho. O Rubinho demorou mais. Quando o Rubinho entendeu como é que funcionava aquele carro, era tarde. E você vai agora responder a pergunta de um milhão de dólares. Massa é campeão do mundo? Não. Em hipótese alguma. Explica essa situação, por favor, do seu ponto de vista. Cara, isso eu... Contextualiza, contextualiza. Eu vou contextualizar, por favor. Mas antes de contextualizar, eu vou dizer, me entristece ver o que está virando o adulto Felipe Massa em relação àquele garoto que eu conheci. Contextualizando, para quem não está familiarizado com o assunto, temporada de 2008, Massa corria pela Ferrari e perdeu o campeonato por um ponto para o Lewis Hamilton. Muito bem. Isso aí é o que a história conta. Mas numa corrida em Singapura, naquela temporada, o Nelsinho Piquet bateu o carro de propósito, porque ele estava negociando a permanência dele na Renault, na equipe. Ele era companheiro de equipe do Fernando Alonso. E os dois chefes dele, na Renault, Flávio Briatore e o Pat Simons, traçaram uma estratégia para o Fernando Alonso ganhar a corrida. Era importante ganhar a corrida, patrocínio, não sei o quê, aquela coisa toda. E a estratégia foi parar o Alonso rápido, no começo da prova, em Singapura. O Alonso volta para a pista com pneus novos, uma pista difícil para ultrapassar. E aí o Nelsinho Piquet bate o carro de propósito, fazendo com que todos os outros pilotos aproveitem o safety car para ir para o box, trocar pneu, e como o Alonso já tinha trocado, o Alonso assume a liderança e ganha a corrida. E o Nelsinho escolheu o Massa? Não, o Massa não tem nada com essa história. Por que o Massa reclama? Porque nessa situação, a Ferrari parou todo mundo, parou ele também. E só que quando ele foi sair do box, ele saiu arrastando a mangueira do reabastecimento. Foi um erro da Ferrari no reabastecimento, que liberou ele com a mangueira ali ainda, e ele perde a corrida. Perde a corrida. Então o Massa alega que aquela corrida deveria ser anulada, porque ela foi manipulada, ela foi contaminada, e se aquela corrida for anulada, o Hamilton, que chegou em terceiro, perderia os pontos do terceiro lugar, e, portanto, o campeão seria o Felipe Massa. É uma insanidade pleitear isso, porque, primeiro, o beneficiário daquela batida, daquela patifaria que o Nelsinho Pequê fez, e os seus chefes, o beneficiário não foi o Hamilton, foi o Alonso. Então o máximo que você pode argumentar é o seguinte, puxa, a FIA poderia ter caçado a vitória do Alonso. Verdade, eu acho que deveria ter feito isso na época. Não fez. Se tivesse feito isso, o Hamilton subiria de terceiro para segundo. Inclusive, ganharia o campeonato da mesma forma. A batida no Nelsinho, o erro da Ferrari naquela corrida, não foi, é claro, o único problema que o Felipe Massa teve naquela temporada. Ele teve vários problemas. Tem várias problemas. Corrida de Silverson, que ele rodou cinco vezes na chuva, motor que quebrou, corrida na Austrália, que ele foi péssimo e tudo mais. Ele perdeu o campeonato não por aquela corrida só, por outros motivos. O que o Massa alega é que há um fato novo nessa história, que a corrida deveria ter sido anulada, porque no começo deste ano, o Bernie Eccleston, que era o dono da Fórmula 1 na época, deu uma entrevista dizendo que a FIA e ele já sabiam, no final de 2008, naquele ano, que a corrida tinha sido manipulada, que tinham elementos para abrir uma investigação. Ainda que abrissem uma investigação, acho que o resultado máximo teria de ser punir quem? Vou punir quem? Vou punir a equipe, o Nelsinho, o Flávio Brattori, o Pat Simons. O que os outros pilotos todos que disputaram aquela corrida têm a ver com essa história? Nada. Nada. De novo, o beneficiário foi o Alonso. Não foi o Hamilton, foi o Alonso. E outra coisa que eu acho que deve ser dita é o seguinte, não é um fato novo o que o Bernie Eccleston falou, porque no final daquele ano, de 2008, aqui no Brasil, o Nelson Piquet, pai, quando o Bernie Eccleston diz, a FIA já sabia. Por que que já sabia? Porque o Nelson Piquet, pai, vai ao Charlie Whiting, que era o diretor de prova, o agente da FIA, portanto, aqui em Interlagos, e fala assim, ah, meu filho bateu de propósito, hein, porra, isso aqui é porra, hein, aí o cara fala, a FIA fala institucionalmente, fala assim, escuta, isso é grave. É gravíssimo. Então, você chama o seu filho e vamos fazer uma denúncia. Ah, não, está renovando o contrato, porra, isso aqui é, porra, isso aqui é. Escuta, sem denúncia, não há fato. É o pai de um piloto dizendo que o filho bateu o carro de propósito. Vamos fazer o quê? Quando você quiser denunciar, você avisa e a gente vai investigar. E depois, quando o Nelson foi mandado embora, no ano seguinte... Porque ele acabou nem ficando. É, no meio do ano, resultados ruins, ele acabou sendo mandado embora mesmo. Ele renovou o contrato para 2009, ele garantiu o lugarzinho dele, batendo o carro de propósito e tudo mais, que é uma coisa ridícula, patética. E, no ano seguinte, continuou mal na equipe e foi mandado embora. Quando ele foi mandado embora, no mesmo dia, o Nelson vai lá e chama o filho e fala assim, agora nós vamos fazer a nossa declaração, fazer a denúncia. Ok. Tira aqui o depoimento do garoto, vamos investigar. Investigaram. Então, no documento da investigação, a FIA informa... Olha, fomos informados que em 2008, durante o Grande Prêmio do Brasil, que o piloto Nelson Piquet Jr. bateu o carro de propósito, mas ele não quis formalizar uma denúncia. Então, não há fato novo que a FIA sabia em 2008. Quando saiu o documento em 2009, estava escrito lá. Não, a gente já sabia. Já sabia porque a gente recebeu a informação. E qual o comportamento do Massa, na época? Primeiro, nem ele, nem a Ferrari, nem os patrocinadores dele, ninguém contestou nada, ninguém pediu a anulação do campeonato, nada disso. E uma outra coisa que me chateia muito é... O Massa, hoje, ele corre na Stock Car e é colega de categoria do Nelsinho Piquet. Em todas as declarações, as entrevistas e as declarações dos advogados e tudo mais, eu não vejo o Massa, em nenhum momento, apontar o dedo para o verdadeiro vilão dessa história, que é o Nelsinho Piquet. Por quê? Qual é o medo de falar alguma coisa? Você, cara, tem a pente e fala assim, olha, eu perdi um campeonato porque esse imbecil bateu o carro de propósito. Nunca ouvi ele falar isso. Nunca ouvi ele falar isso. Então, ele quer pleitear, agora, hoje, a anulação de uma corrida, que nunca aconteceu, né? E que seja proclamado campeão e que a indenização, porque se ele não foi campeão, ele perdeu muito dinheiro. A indenização é absurda mesmo, que ele está pedindo 500 milhões, é isso? As pessoas calculam. Eu não vi o teor da ação. A ação, na verdade, não foi impetrada ainda na justiça. Tudo que ele fez foi comunicar a FIA, a FOM, que é a empresa que administra a Fórmula 1, que ele vai entrar como ação, mas não fala em valores. Não fala em valores. Ele fala nessa carta, ele diz que o Felipe Massa foi muito prejudicado, perdeu o título e que do ponto de vista financeiro também foi muito prejudicado, porque ele poderia ter renovado seus contratos melhor, patrocinadores e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, eu fico triste de estar falando no começo por esse comportamento, porque é um comportamento totalmente descolado da realidade, me parece um pouco mesquinho. O Massa, quando perdeu a corrida, em 2008, aqui no Brasil, pro Hamilton, cara, ele foi campeão durante 30 segundos, ganhou a corrida no Brasil, teve uma atuação excepcional, linda, perde o campeonato na última curva, por causa de um outro piloto que perdeu a posição. Claro, o Hamilton, todo o mérito dele e tudo mais, mas ele fez tudo o que tinha que fazer para ser campeão. Vai para o pódio, dá uma entrevista coletiva com uma enorme dignidade. sabe aquela coisa que você olha e fala assim, puta, isso é ser esportista, isso é saber perder, isso é saber perder, em vez de ficar se lamentando, ah, porque é, precisa ver se o outro lá, se não sei o quê, nada, uma puta postura perfeita. E aí, 15 anos depois, vem ter esse comportamento, esquecendo, inclusive, de considerar que o piloto campeão teve um mérito gigantesco, esquecendo de considerar que, poxa, quando você coloca em dúvida o resultado de um campeonato inteiro, você está colocando em dúvida o título que esse piloto conquistou, de que não foi beneficiário daquele acidente proposital e tal. Eu acho de um, eu acho um despropósito, eu fico muito triste de ver no que se transformou, sabe? Sinceramente. Flavinha, aproveitar você aqui, porque é muito importante, assim, pelo menos detalhar, como a gente está na periferia do mundo, a gente não entende, a gente viaja, a gente conversa com outras pessoas, a gente tem a chance de viajar, fazendo o que a gente gosta. Se o Ayrton Senna não fosse próximo do Galvão Bueno, se não tivesse a Globo por trás, ele seria esse ídolo que é aqui para o Brasil? Olha, eu acho que... O que ajudou? Talvez não nesse nível de quase santidade que o Senna desfruta. O que a Globo fez para o Senna? A Globo não é que a Globo... A Globo não fez a Globo, olha, a Globo não foi a Globo que botou ele na McLaren, não foi a Globo que ajudou ele a ganhar a campeonato, a Globo ajuda a construir uma imagem. É um produto dela também? De personagens e de atletas. Sim, ajuda. Ainda hoje, a Globo, a SBT, a Record, a Band, você tem eventos, você quer que esses eventos sejam vistos, se você tiver um bom personagem ali, um cara com potencial, um cara ou uma mulher com potencial de se transformar num ídolo, claro, isso é bom, isso é bom para o evento. Então, mas com o Galvão com o Senna é uma obsessão. Mas o problema que acontecia ali, o que eu acho, isso eu vivi muito de perto, é que a imagem que o Senna foi construindo ao longo dos anos, ela foi muito auxiliada pela proximidade pessoal com o Galvão Bueno, que em alguns momentos distorcia a realidade. O que eu estou falando de distorcer a realidade? É quando, por exemplo, o Senna bate, vai, eu dou um exemplo, besta, ele bate, vai ganhar o grande prêmio no Brasil em 1990, bate no Nakajima. Ele comete um erro. E aí é que eu falo, por que a gente não deve ser muito amigo, né? De piloto, de jogador de futebol e tudo mais. Porque se você é amigo daquele cara, puto, o erro foi do outro. E não é verdade, não é verdade. É um instinto até, né? Você defende o teu amigo. E protege o teu amigo, né? Então, e o que que passa para a população que está vendo aquela corrida? 30 milhões de pessoas vendo na televisão, e eu escrevendo para a Folha de São Paulo, que tinha 300 mil exemplares. Os 30 milhões vão ouvir o Galvão Bueno e vão falar, é esse japonês desgraçado, que tirou o nosso Ayrton, tirou a vitória. Você transforma o cara numa vítima, né? Não é verdade. O Senna cometeu um erro. Não custa nada você dizer que o Senna errava também. Claro que errava. Puxa vida, todo mundo comete erro. E isso é uma coisa que vai sendo construída ao longo dos anos. A cada domingo. Ah, o Prost ganhou, mas o Prost é desonesto, o Prost é mau caráter, o Prost faz panelinha na equipe, e não sei o que. Então, o Senna foi meio que colocado num patamar, pelo Galvão, e a Globo vai na onda, de quase ser um detentor do monopólio da virtude. Sabe? É assim, só o Senna é ousado, só o Senna é aguerrido, só o Senna se dedica, só o Senna quer ganhar, só o Senna briga pela vitória, só o Senna se prepara, só... Só quebra a marcha do carro dele. Exato, exato. Só o Senna é capaz de ganhar uma corrida com uma marcha. Isso tudo não é verdade. Esse é o principal problema. Ele é dedicado, ele é ousado, ele é aguerrido, ele quer vencer, ele é competitivo, ele ganha com a primeira marcha, isso tudo é verdade. Mas não é só ele que faz isso. E quando você transforma um único personagem daquele universo de pilotos, do campeonato mundial, no detentor quase que único dessas virtudes todas, você não está contando a verdade daquele esporte. E isso, para mim, é um... Eu estou falando aqui, como eu já falei para o Galvão, como eu falo para quem quiser, eu não estou agredindo, ofendendo ninguém. Eu estou só dizendo que isso não é uma maneira correta de você retratar a realidade, reportar a realidade. Nós somos repórteres, nós temos que ser o intermediário entre o fato e aquele que vai tomar conhecimento do fato. E se você não conta o fato direito, você está distorcendo a realidade. Isso tudo ajudou, claro, da construção desse grande ídolo. Ajudou. Agora, tem uma coisa que a gente não pode tirar do Senna. O talento dele. Ele seria tricampeão do mundo se ele fosse antipático, se ele não falasse de religião. Se ele não... Se ele não dedicasse as vitórias, atribuísse as vitórias dele a Deus e não sei o quê. Ele seria do mesmo jeito. Não sei que tipo de idolatria as pessoas teriam por ele, mas ele seria isso tudo do mesmo jeito. Porque o que fazia ele ganhar a corrida não era o Galvão, não era Globo, não era Deus, não era nada. Era ele, piloto. Talentoso, sabia o que estava fazendo. Sentava no carro de corrida que ele era ele mesmo. Dirigindo, pilotando, ultrapassando, etc. E depois, para tentar finalizar, entender esse fenômeno, o rim ali, é a morte. O jeito que morreu. É muito dramático. Então, Flavinho, você é uma das pessoas... Você estava lá, você cobriu, você tem conhecimento técnico. Vou voltar um pouquinho antes, lógico. No sábado, você sabe quando morreu o piloto austríaco. Então, o Barrichello já tinha se machucado na sexta. O clima qual era para aquele IGP? Péssimo. Por que era péssimo? Aquilo foi o auge, o apogeu de uma situação que já vinha se desenhando desde alguns meses antes. A Fórmula 1 mudou o regulamento de 93 para 94. Também, diferentemente do que muita gente acha, não é que mudaram o regulamento para o Senna não ser campeão. Nada disso. A decisão de proibir muitos recursos eletrônicos nos carros... Então, que recursos são esses? Tinha sido tomada no ano anterior, já no começo do ano anterior, os recursos. Controle de tração. O que é controle de tração? É um dispositivo eletrônico que impede... Hoje os carros modernos têm isso, mas que impede que as rodas patinem. Então, o piloto dava pé no acelerador, eletronicamente o carro compensava. O carro compensava. E você não perde a traseira do carro. Câmbio, direção hidráulica, suspensão ativa, que era um negócio muito importante, que algumas equipes tinham, nem todas tinham, mas no caso da Williams era muito bem já desenvolvido. O que era a suspensão ativa? É um sistema eletrônico que mantém o carro a uma altura constante do solo, mesmo que a pista seja ondulada. Ele faz a leitura com sensores e controla a suspensão. Então, o carro tem grande vantagem em relação aos demais, porque um carro de corrida funciona perfeitamente quando você tem uma pressão aerodinâmica, você tem uma força que o empurra para o chão, que não é interrompida nunca, que não é alterada nunca. Então, com o sistema de suspensão ativa, você driblava as ondulações de uma pista e tudo mais. Isso aí fez com que a Williams fosse campeã em 92, 93, com o pé nas costas, que era super bem desenvolvido e tal. Então, vários recursos. E a FIA tentou fazer o quê? Isso aí estava... Não, não, porque isso estava representando uma escalada de custos que ninguém ia aguentar. Ninguém ia aguentar. As equipes eram mais equipes na época, 12, 13 equipes. A Ferrari gastava 600 milhões de dólares para fazer um carro e a Minardi tinha 10. E os carros falaram, não vai dar certo isso, porque nós vamos ter categorias diferentes. E isso é um esforço permanente de toda a categoria de corrida. Quando você percebe que alguém está escapando demais, você fala, opa, quanto está custando isso? Espera um pouquinho, vamos diminuir. Você vê que a Fórmula 1 hoje tem um monte de componentes dos carros, vários mesmo, que são comuns a todos. Central eletrônica, os pneus, caixa de câmbio, caixa de câmbio não, mas, enfim, gestão eletrônica de algumas coisas. Tem um monte de coisa que é comum, que é justamente para ver dos recursos. Então, o 94, o que aconteceu? Tiraram todos esses recursos dos carros e os carros sempre cada vez mais velozes, cada vez mais potentes. E não pensaram na segurança, você acha? Exatamente, não pensaram na segurança, porque havia uma falsa sensação de segurança na Fórmula 1. E por que que havia? Porque não morria ninguém em corrida, desde 82. Doze anos. Fazia doze anos que não morria ninguém em corrida. Tinha morrido o Helio de Angelis num teste, não tem imagem e tal. E outra coisa, de 82 para frente, você via, puta, o cara capotando, saia do carro, fazia assim, corria, pegava o carro reserva, nossa, esses carros são indestrutíveis. O Berger batendo em Ímola, pegando fogo, a corrida seguinte estava lá correndo. O Piquet bateu em Ímola, o Gugelminho capotou. E a gente via acidentes horríveis, e não acontecia nada. Então, a sensação que se tinha é que era tudo muito seguro. E não era. Na verdade, as pistas não eram, os autódromos não eram, as barreiras de pneu não eram, e os carros não eram. Foi um pouco de sorte de não ter acontecido nada pior. Então, tudo isso para dizer que naquele fim de semana, já tinha acontecido naquele ano. O Alesi tinha batido, a Ferrari, num teste, estava fora, não estava correndo, quase ficou aleijado. O JJ Leto estava voltando naquela corrida, tinha sofrendo um acidente. Aí o Rubinho bate daquele jeito lá na sexta-feira, um acidente horrível, do ponto de vista estético, né, pior do que o do Senna. Foi, foi verdade. Os braços voando, o carro capota, morreu. Não morreu. E aí morre o cara no sábado. Então, o Rubinho, ali no domingo, tem muita gente também que tem essas... Vem aquelas imagens... Ah, o Senna com a mão no aerofólio, olhando para o céu, não sei o que. Se você botasse uma câmera, que hoje se faz, em todos os boxes, de todas as equipes, de todos os pilotos naquele domingo, você ia ver coisa parecida. Porque aqueles meninos lá nunca tinham perdido ninguém próximo, assim, numa corrida de Fórmula 1. Um ou outro, mais veterano, já tinha vivido situação parecida e tal. Mas, porra, morreu um cara, um colega deles. Então, estava todo mundo arrasado, todo mundo preocupado, estava vendo o que estava acontecendo. Os carros estavam perigosos, os pilotos, os caras sentam a bunda num carro, eles sabem. Eu lembro que o Ayrton, no primeiro teste que ele fez com a Williams em Portugal, eu fui fazer isso, eu fui cobrir, eu estava no box, a gente ficava dentro do box, de janeiro, frio pra cacete, e ele saiu com o carro, deu 10 voltas, voltou, conversou com o engenheiro aqui, tinha a primeira vez que ele estava andando no carro da Williams, sem aqueles componentes eletrônicos todos, que transformava aquele carro num negócio excepcional, e preocupado e tal. Acabou o teste, ele passa no box, eu falei, e aí? Ele olhou pra ele e falou assim, puta merda, bem na minha vez, cagaram no carro. Ele fala essa frase. E depois a gente vai fazer a entrevista. E na entrevista ele não usa essa expressão, que eu deveria ter escrito, não escrevi, na época, mas depois eu relato isso num livro. Mas o que ele quis dizer? Ele falou assim, pô, eu não consigo dar duas voltas do mesmo jeito. O carro pula, bate um vento, porque tudo que tinha eletrônico, que compensava esses problemas, essas dificuldades, não tem mais. Então ele falou assim, tá perigoso, nós vamos ver muito acidente esse ano. Ele fala, e fala, como... E outros pilotos falavam coisa parecida. Tá difícil, os carros estão muito rápidos, papapá. E foi o que aconteceu. Ele pega e bate. Então, antes de falar da batida, houve um boato muito grande na época, lembra que a gente acompanhava as matérias, que ele teria mexido na barra de direção, deixado mais fina. O que, explica, por favor. O que aconteceu, isso já aconteceu já nos testes, é o seguinte, o Senna gostava de um volante grande. Não entendi. O volante, o diâmetro do volante, o Senna gostava um pouco maior. O Senna não ia gostar muito de guiar esses carros hoje, que tem quase manche, né, tal. Ele gostava de um volante, de um diâmetro um pouco maior. O carro da Williams, de 94, o Prost seria piloto, o Prost tinha contrato para 94. O Prost é pequenininho, baixinho, e o carro, geralmente um carro de formão, ele é construído em torno do piloto, né. Então, o carro de 94, que era uma evolução do carro de 93, ele tinha essa característica de um carro meio apertadinho. E para o Senna colocar o volante do tamanho que ele gostava, esbarrava a mão dele no cockpit. Então, o que a Williams fez? Porque para o Prost não era problema, o Prost usava o volante pequenininho, não tinha problema. O que a Williams fez? Ela alongou a coluna de direção, trazendo o volante um pouco mais para cá, para que ele não precisasse, para que ele não batesse mais a mão. Enfim, para deixá-lo mais confortável, que é muito comum em qualquer carro de corrida também. O banco é personalizado, o assento, a posição que o cara fica, se deita mais, se deita menos. Mas não foi essa barra que arrebentou? Então, essa é a tese mais aceita, de que a coluna de direção, não é nem barra, porque tem uma diferenciação, né, você tem o volante, a coluna e a barra, que liga as rodas, o que teria quebrado a coluna de direção. Porque para fazer essa extensão, o que eles fizeram? Eles pegaram a coluna de direção, imagine uma caneta, você coloca uma caneta mais grossa em volta dela e você faz uma extensão, né? Foi soldado e tal. Aquilo nunca quebrou nas outras corridas, nos outros testes e tudo mais, mas pode ter quebrado, pode ter quebrado. Antes, o que ele foi? Sim, ele está fazendo a curva, quebra, você perde de direção e bate. Você perde, você fica sem direção. Não foi depois da batida, foi teoricamente? Teoricamente, por que eu estou falando teoricamente? Porque há outras teses que explicam o acidente. Qual é a sua? Ou que pelo menos... O que você acredita? Olha, eu vou mais na direção... Eu não tenho elementos técnicos, eu, para dizer o que quebrou. Ah, não, eu sei o que aconteceu, eu vou contar agora. Não, mas eu acompanhei muito de perto o inquérito, acompanhei muito de perto as perícias, e eu vou me basear em dois depoimentos de pessoas ligadas a essas investigações, que não vou dizer que o que aconteceu foi o que essas pessoas me disseram, exatamente, né? Mas que pode ser. Acho que a gente deve deixar essa discussão aberta e não cravar, ah, quebrou a coluna de direção. Porque acho que ninguém sabe. Sim, mas você tem uma impressão. Então, vamos lá. A primeira tese, que foi passada pelo Emanuele Pirro, era um ex-piloto italiano, que fez parte da comissão de investigação técnica para entender o que aconteceu. Um dia, naquele ano mesmo, na Bélgica, a gente estava lá no hotel e ele estava hospedado no mesmo lugar, e eu estava conversando com ele, já conhecia de outras coisas, de quando ele corria na Fórmula 1, e fui falar com ele sobre esse assunto, a gente estava tomando vinho, sei lá o quê, e eu falei, escuta o que aconteceu. Aí ele falou assim, olha, uma das nossas desconfianças, por isso que eu estou falando, não estou gravando o que foi isso, mas uma das coisas que a gente acha que pode ter acontecido é o seguinte, a Williams estava usando um sistema de direção hidráulica que não era 100% dentro do regulamento, porque o regulamento também proibiu alguns sistemas de direção assistida. E aí ele não entrou em detalhes, mas eu falei assim, tá, tudo bem, e aí, o que aconteceu? Aconteceu que esse sistema, ele acha, ele falou, uma das teses, nossa, é que esse sistema entrou em pane, é um sistema eletrônico, quando ele está fazendo a curva, se você tem carro com direção hidráulica, quem tem sabe como é que é, os meus não tem, mas se você está dirigindo um carro, desliga a chave, a direção fica um, você não consegue mexer, ela fica pesada, você não consegue mais mexer, porque ela é toda controlada eletronicamente. Então, esse sistema pode ter entrado em pane, o Senna está fazendo a curva, não consegue fazer a curva, vai e bate. Eu falei, pô, mas isso pode ter acontecido? Ele falou assim, olha, é uma possibilidade? Por quê? Porque o Damon Hill, para a corrida, interrompe a corrida e tal, não sei o quê, no carro do Damon Hill, para a relargada, nós temos a informação de que esse sistema foi desligado. É isso que aconteceu? Não sei. Estou reproduzindo o que um ex-piloto, que fez parte dessa comissão, me disse. O Damon Hill, que era o... E aí, eu acho que a tese que mais talvez se aproxime da realidade, o Damon Hill, que era companheiro de equipe dele, estava dirigindo o mesmo carro, e está lá dentro, na Williams, pode até querer proteger alguém da Williams, não sei, mas... Primeiro é o seguinte, o Senna não foi assassinado, aconteceu um acidente, carro de corrida quebra, bate e bater a 300 por hora, mais fácil você morrer do que eu bater a 10 por hora com o meu DKV. O Damon Hill, num livro, ele... A tese dele é a seguinte, o carro, aquela corrida, se eu estiver me alongando demais, você fala, tá, Riva? Não, não, você é super interessante. Foi a primeira vez que se usou o Safety Car. O Safety Car, que é uma coisa que a gente está acostumado a ver agora nos últimos anos, que são supercarros e tudo mais. A regra do Safety Car, naquele ano, ela não previa que o Safety Car fosse um supercarro. Cada organizador da corrida usava um. Aqui no Brasil era um Fiat Tempra, se você lembra. Naquele grande período de São Marino, era um Vectra. Um Vectra. Exatamente, era um Vectra. Muito bem. Aí, larga a corrida, dá uma porrada, bate lá o Pedro Lamy, bate no letro, voa carro para tudo que é lado, tal, Safety Car. cinco voltas atrás do Safety Car. O que que acontece? O Safety Car é um carro lento, como é, um Vectra, podia estar envenenado, mas não é uma, essas Mercedes que os caras usam hoje, esses Aston Martin que chega a 250, 300 por hora. Não, era um Vectra, um Vectra. Na frente de um pelotão de carro de Fórmula 1. A gente sabe, quem corre sabe, o quanto temperatura de pneu é importante para um carro de corrida. Quem anda de kart, kart indoor, sabe, você sai do box, você parece que está andando no gelo. Depois de duas, três voltas, o pneu esquenta, você tem alguma aderência. Pressão de pneu diminui quando você está em uma velocidade baixa. Os carros de Fórmula 1, eles usam pressão de pneu muito bem calculada, porque você sabe que depois de tantas voltas a pressão vai subir X, etc. O carro daquele ano tinha o reacestimento, não sei se vocês lembram disso. Então, os pilotos tinham estratégias diferentes de sair com o carro muito pesado para fazer uma parada só, parar mais no fim, ou sair com o carro leve para fazer duas, três paradas e tal. O Senna tinha saído com o carro de gasolina até aqui, pesadíssimo, para fazer uma parada só. E aquelas quatro, cinco voltas atrás do Safety Car, fizeram com que a pressão dos pneus, de todo mundo, baixasse muito, baixasse muito. Você baixa a pressão do pneu, teu carro baixa também, teu carro desce. Ainda que seja, nós estamos falando de centímetros, milímetros às vezes, mas os carros de Fórmula 1 ficam a centímetros do chão. Aí, relarga, pneu frio, carro pesado, batendo no chão, o tempo inteiro. É só ver as imagens, como sai faísca para todo lado, de todo mundo. Claro, não vou dizer que isso seja um erro do Senna, jamais, jamais diria isso. Mas, existe um fenômeno aerodinâmico que é o seguinte, os carros, eles são empurrados para baixo pela pressão aerodinâmica nas asas, asas dianteiras e asas traseiras. Basicamente, é assim que funciona um carro. É uma asa de avião ao contrário. Numa dessas ondulações, na Tamburelo, se o carro, o bico do carro bateu atrás e o bico do carro ergue, que seja isso, 3, 4 centímetros, aquela carga aerodinâmica, ela se perde, ainda que seja por uma fração de segundos, que é o tal do porpoising que a gente viu nos últimos anos, no ano passado, principalmente, na Fórmula 1, ano passado, no começo da temporada, em que os carros ficavam assim, porque você interrompe o fluxo de ar e você interrompe a ação daquela asa. No caso desses carros novos, a ação do assoalho. No caso dos carros daquela época, era a ação da asa dianteira mesmo. Se você perde pressão aerodinâmica na frente, você não faz curva, você perde a frente, ainda que seja por um segundo. É meio aquaplanar o carro. Você aquaplana, você tira o pé do acelerador, o carro volta. Mas por um segundo, uma fração de segundos, você não consegue dirigir o carro. Então, a tese do Damon Hill é que a perda de pressão dos pneus, naquelas voltas, atrás do safety car, a relargada, e aí o carro muito baixo, muito pesado, chegou na curva, bateu embaixo, perdeu a pressão dinâmica na frente e o carro simplesmente não fez a curva. Repito, é isso que aconteceu? Então, nossa, você fica sabendo agora, depois de 30 anos, como é que você não morreu? Não sei se é isso. Teses. A tese mais aceita, até hoje, é da quebra da coluna de direção. Mas essas outras teses devem ser consideradas, porque foram estudos que foram feitos e até hoje, eu acho que se tem alguém que sabe exatamente o que aconteceu, é um cara chamado Patrick Head, que era sócio do Frank Williams na equipe, e um cara chamado Adrian Newey, que é hoje o projetista da Red Bull. Ele era o projetista daquele carro, o Frank Williams já morreu, e se alguém um dia resolver falar o que aconteceu exatamente, que fale. Seria legal a gente saber, seria bom. Agora, Flávio, você deu um furo mundial, mundial, quando você teve acesso a Maria Cristina. Queria que você contasse a história, porque, assim, como jornalista, você foi brilhante, deu muita sorte, absurdamente, e escolheu muito bem quem namorar no objetivo. Essa é uma história que, é uma história interessante, é curiosa, do ponto de vista jornalístico, e talvez vá me alongar um pouco de novo, mas, enfim. Mas tem um motivo de tudo isso que você está falando ter acontecido. Na segunda-feira, depois da morte do Senna, você, como jornalista, lá, tendo de avançar no assunto, no tema, havia uma série de perguntas no ar ainda, o que aconteceu no carro, como é que o Senna morreu, morreu do quê, morreu do coração, explodiu a cabeça, bateu, não bateu, o que aconteceu? Ninguém sabe, ninguém sabia direito. A única coisa que a gente tinha de informação, era a informação passada pelo hospital, pela médica, a doutora Maria Tereza Fiandri, de que, às 18 horas e 42 minutos, cessou, ele teve um ferimento na cabeça, cessou a atividade cerebral, e cessou a atividade cerebral, morreu. Cara, todo mundo quer saber o que aconteceu. E eu queria, eu no dia seguinte, estava lá o Senna no corpo do Ayrton, no IML, do Ratzenberger também, e tal, e eu queria tentar falar com essa médica, eu queria avançar nessa história, falando com a médica. Agora, eu e o mundo, todo mundo queria falar com a doutora Maria Tereza Fiandri, que era a diretora do Centro de Ressuscitamento, Ressuscitamento, acho que é isso, Ressuscitação, sei lá, que não ressuscita, e ninguém ressuscita, mas enfim, que tenta manter o... Em Bolonha. É, em Bolonha, no Hospital Maggiore. E eu não tinha, como é que eu vou achar essa mulher, eu preciso de um jeito, um atalho aí. E aí, entra a Maria Cristina Gervase, que você mencionou, que foi uma ex-namorada minha, que eu tinha em 81, esse foi em 94, em 81, eu morava em Campinas, tinha 17 anos, eu namorei essa menina italiana, a família dela veio morar no Brasil, o pai dela trabalhava com telecomunicações, veio fazer algum trabalho aqui, depois voltaram para a Itália. E a Cristina, quando ela voltou para a Itália, em 82, a gente se comunicava por carta, não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha nada, a gente escrevia carta, saudade, eu quero morar aí, não sei o que, eu te amo. Um belo dia, ela me escreve, olha, ela era de Roma, eu vim para Bolonha, estou estudando medicina em Bolonha, agora e tal, consegui entrar na universidade, que bacana e tal, aí a outra carta, olha, engravidei e casei, acabou o namoro, aí beleza, mas eu, claro, eu tinha um cara, não é que cortamos relações, a gente casou, foi ter filho, eu entrei na faculdade, aqui você perde o contato, mas eu lembrei dela, eu falei assim, puxa, a Cristina veio estudar em Bolonha, e se ela estudou aqui, se ela se formou aqui, provavelmente, ela fez residência no hospital Maggiore, que é o maior hospital da região, pode ser que ela conheça, essa médica, quem sabe, ela me arruma um telefone, sei lá, mas como é que eu vou achar a Cristina, depois de 13 anos, lista telefônica, que era uma coisa que existia na época, então eu fui a uma cabine telefônica, perto lá do IML, e nas cabines telefônicas, telefones públicos, nos orelhões, havia listas telefônicas da cidade, eu peguei a lista de Bolonha, eu lembrava o nome dela, Gervase Maria Cristina, procurei lá, não achei, aí tinha uma outra lista de uma cidade próxima, e na terceira lista, que era uma cidade próxima, Casalec e o de Reno, eu fui lá, uma por uma, não tinha o que perder, aí lá na letra G, achei Gervase Maria Cristina, doutoreza, eu falei assim, puxa, doutoreza, é médica, que bom, o primeiro passo, olha que tem um telefone, peguei, botei umas moedinhas no telefone, liguei, entendi uma secretária eletrônica, e eu falei, olha, Cristina, não sei se você lembra de mim, o Flávio, teu namorado, lá em 1981, eu tive que fazer uma rápida introdução, eu virei jornalista, você lembra que eu queria ser jornalista, cubro Fórmula 1, não sei se você sabe, se você acompanha, ontem morreu um cara aqui brasileiro, eu estou aqui cobrindo e tal, e eu queria ver, e as moedinhas caindo, e eu queria tentar achar, a doutora Maria Tereza, que talvez você conheça, olha, meu hotel é tal, meu telefone é tal, e pronto, foi o que eu consegui fazer, e fui trabalhar, e aí quando eu chego à noite no hotel, havia um recado dela, um recado na recepção, ligar para a doutora Maria Tereza, Maria Cristina Gervás, e aí eu liguei para a Cristina, e foi muito engraçado, engraçado, foi muito curioso, porque ela atendeu o telefone me xingando, você, por que você não me procurou, como assim, te procurar, ela falava bem português, mas misturando um pouco dela, ela falou, te procurar onde, Cristina, o que você está falando, oi, oi, depois de 13 anos, como é que você está, tudo bem? Não, eu te procurei no IML, porque eu sabia que você estava lá, falei, mas como é que você sabia que eu estava lá, que história estranha é essa? Ela me explicou, porque a irmã dela ficou morando no Brasil, então, eu escrevia em jornal, trabalhava em rádio, a irmã dela, depois que a família voltou, a irmã dela casou aqui, então, ela acho que, a Bia acompanhava, de alguma forma, e devia ter contado para ela, seu ex-namorado, está comendo Fórmula 1, e tal, não sei o que, e ela sabia disso, e eu falei, mas tudo bem, mas você me procurou para que exatamente? Porque eu queria te mostrar o corpo, eu falei assim, como assim, você queria me mostrar o corpo? Você tem acesso ao corpo do Senna. Eu falei, mas por que? Como? Ela falou, porque eu fiz a autópsia dele. Ah, então, olha, essa é a grande história, né, aí eu falei assim, Cristina, pega o seu carro e vem aqui para o hotel já, porque nós vamos conversar, e ela pegou, foi até o hotel, me deu uma longa entrevista, explicando, ela fez parte da equipe, que fez a autópsia do Senna, e do Ratzenberger, e só uma pessoa que fez, que teve essa proximidade, que era capaz de relatar os detalhes, e não são detalhes mórbidos, não é isso, não é essa coisa sanguinária, mas detalhes importantes, relevantes, como por exemplo, o pré-laudo, o primeiro laudo do médico, que fez a, que comandou a equipe, ele no laudo, falou assim, olha, morreu na pista, ela falou assim, mas como morreu na pista? Ela falou, aí ela explicou, ela falou assim, porque nós constatamos lesões, aí ela falou assim, tecnicamente você precisa entender como é que funciona isso, lesões incompatíveis com a vida, aí eu falei, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele não sobreviveria, ele não sobreviveria, porque as lesões cerebrais que ele teve na pista, são incompatíveis com a vida, ele pode ter chegado no hospital até com o coração batendo, artificialmente, fizeram uma tracostomia e tudo mais, mas ele iria morrer, como morreu, porque na pista você não consegue fazer um eletrocefalogramo, o cara não tem mais atividade cerebral, pode dar de morte, não, o paramédico chega lá e tenta salvar a vida do cara, vê se tem pulso, se não tem, não está respirando, tracostomia e tal, bota no helicóptero e leva para o hospital, que foi o que fizeram, mas, então, eu tinha esses detalhes, eu tinha detalhes sobre a maneira como aconteceu o trabalho todo da autópsia, a comoção que aquelas duas mortes causaram, nos próprios alunos do curso de medicina forense, que estavam acompanhando ali também, o médico deu uma aula logo depois do, de terminar o trabalho, para os alunos, e ela assistiu a essa aula, que foi uma aula de ética médica, ela falou assim, está vendo, nós estamos vendo aqui dois jovens mortos, todo mundo só se preocupa com um deles, e o outro lá está esquecido, não existe isso, vocês precisam entender que não existe morte de série A, morte de série B, os mortos são todos iguais, as pessoas, as vidas, então, eram detalhes, vou usar uma palavra horrível para o assunto que nós estamos tratando, mas eram detalhes muito saborosos do ponto de vista jornalístico, descreveu como é que ele estava fisicamente, a roupa que estava, que roupa que era essa? Um terno cinza, um terno preto com uma gravata cinza, que foi comprado em Bolonha, numa loja de lá e tal, e aí ela conta assim, de maneira super singela, depois dessa aula aí, que o médico e o doutor deu para a gente, na hora de fechar o caixão, nós botamos uma rosa na mão do Ayrton, do Senna, e duas nas mãos do Ratzenberger, que tinha sido esquecido ali e tal, então, essas coisas todas... Mas, só para ter, só para deixar clara a dimensão do furo mundial, porque muita gente garantia que ele tinha morrido na pista, morrido, tinha acabado, e não fora. É, porque essas informações, elas eram muito desencontradas, e elas não eram, não tinha uma fonte primária, que você sabe como é que a gente aprende na faculdade, mais importante. Falaram que ele morreu na pista, falaram quem? É verdade. Por isso que eu queria muito falar com a médica, porque eu queria saber dela, como é que ele chegou? Ele chegou vivo, ele chegou com chance, com alguma possibilidade de sobrevivência? Eram coisas que a gente, eram informações que a gente não tinha, simplesmente não tinha, porque ela dá uma coletiva no hospital, a Maria Teresa Fiandri, a médica, com quem eu só fui falar 10 anos depois, ela dá uma entrevista, dizendo, olha, a tal hora, cessaram os sinais, de atividade cerebral, e o paciente é morto. Vira as costas e vai embora. Ela não entrou em detalhes, é médico, porque ela vai falar, ah, pô, ele estava com um corte na cabeça, tudo arrebentado, não, entendeu? É uma coisa, é médica, cara, ela deu a informação que precisava dar, uma lesão na cabeça, morreu, a tal hora, vira as costas e vai embora. E, Fabinho, o corte que você mesmo já disse, isso em uma entrevista que ele tinha na testa, pode ter sido a barra de direção? Ou não dá para avaliar? Não, 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 o que aconteceu, essa dinâmica, essa dinâmica é bem conhecida, porque, pela, 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 pela análise do, do, do corpo e tudo mais, dos ferimentos, você consegue entender o que aconteceu, para levá-lo à morte, não ao motivo do acidente. O que aconteceu foi que o, isso, inclusive, pelo capacete, dá para ver, e depois pelo depoimento da médica para mim, e da Cristina mesmo, que ela descreveu como é que estava. a hora que bate o carro, bate com a roda dianteira direita, o pneu voa, e a barra de suspensão, que é outra coisa, ela se volta para o carro, você tem uma barra, você está assim no carro, você bateu aqui, isso aqui faz assim, mas no muro, e veio direto na cabeça. O problema, o azar tremendo, o negócio, é que se essa barra de suspensão bate, sei lá, 3, 4 centímetros para cima, provavelmente ela desvia no capacete, mas ela entrou pela viseira, a viseira é de, é um material que não é tão resistente, então furou a viseira, e acertou o supercílio. Mas, não foi só isso que causou a morte, esse impacto, talvez ele morresse também, se desviasse, por causa do impacto, o impacto da barra de suspensão, jogou o pescoço para trás, e aí, o grande problema foi que, foi uma fratura na base do crânio, quebrou o pescoço, basicamente é isso, por isso que ele estava muito inchado, e tal, quando, 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 quando estava fazendo autópsia, porque começa a inchar, né, uma quebra na base do crânio, e tal, e a Cristina me conta, depois, a gente teve de dar alguns fármacos, para poder reduzir o inchaço, e tudo mais, e tal, e a doutora Maria Tereza, dez anos depois, quando eu finalmente entrevistei, a doutora Maria Tereza, ela me contou, que quando ele chegou no hospital, ele estava, com um pequeno ferimento na testa, e muito pálido, porque ele tinha perdido muito sangue, perdeu, realmente perdeu muito sangue, no trajeto, no helicóptero, teve que receber transfusão de sangue, no próprio helicóptero, que estava chegando ao aeroporto, mas ela é gozada, ela usou uma expressão na época, que ela falou assim, ele chegou para mim, belo e sereno, ela fala, uma mulher extraordinária, eu não sei nem se ela está viva ainda, doutora Maria Tereza, porque quando eu fui entrevistá-la, em 2004, na casa dela, lá em Bolonha, ela já estava mais velhinha, e já estava aposentada também, mas uma pessoa de uma sensibilidade, sabe, médico é um negócio que a gente tem que admirar, tem que admirar, agora, você, Flávio, você tinha a dimensão na época, que tipo, uma era estava acabando do automobilismo brasileiro, ou não? Do automobilismo brasileiro, não necessariamente, que uma era estava acabando em vários sentidos, sim, uma era de uma Fórmula 1, por exemplo, que se considerava um pouco, inabalável nas suas convicções, inclusive de segurança, e tal, que é uma Fórmula 1 que sempre se, a Fórmula 1, ela sempre foi muito, muito arrogante em algumas coisas, né, não, estamos fazendo, a gente sempre fez tudo certo, isso aqui está tudo certo, e tal, até o momento que acontece, não é nenhum acidente, acontecem dois, mas esse acidente do Senna, ele tem muito a ver com, com o regulamento, e com a insegurança das pistas mesmo, o do Ratzenberger não, o Ratzenberger foi um problema de construção do carro mesmo, que a asa voou e ele bateu, mas o, ali foi uma demonstração para a Fórmula 1, de que, olha, cara, vocês, vocês não são tudo isso, vocês precisam se preocupar com o piloto, com a vida dos pilotos, com a segurança dos pilotos, e tudo mais, então, nesse sentido foi, o grande legado desse fim de semana, se é que a gente pode dizer isso, foi uma aceleração enorme nos processos de melhorar a segurança dos carros de Fórmula 1, e do automobilismo em geral, do automobilismo em geral, tanto que, depois da morte do Senna, na Fórmula 1, só houve uma morte, e só, é horrível também falar, porque, claro, qualquer morte, como disse o doutor, como é que ele chamava, esqueci o nome dele, não existe morte de série A e série B, mas, enfim, em automobilismo, que é um negócio super perigoso, morreu o Gilles Bianchi, que foi um piloto, que morreu por uma burrice, uma estupidez, de uma equipe de resgate de carro, que botou um trator dentro da pista, e ele ainda não morreu nem na pista, ele foi morrer meses depois, então, a segurança dos carros de Fórmula 1, ela realmente, e a Fórmula 1 puxa todas as outras categorias, ela aumentou muito, na construção dos carros, no tamanho dos carros, dos dispositivos de proteção, em volta do piloto e tal, você não vê o piloto dentro do carro hoje, o cara está coberto aqui, com uma gaiola na frente, e você olha o carro do Senna em 94, e ele está com o ombro de fora, é um negócio que você fala hoje, como é que se corria desse jeito? Que era uma loucura, agora, um dos maiores erros, que eu posso pensar no jornalismo, foi o que a Folha fez com você, na morte dele, queria te deixar lá, eu lembro bem que o Lívio Euríquio, acabou vindo com o caixão, todo mundo voltou, então, por que que aconteceu? E aí você pede demissão, porque, assim, para quem não conhece o Flávio, o Flávio é um jornalista também, com mais personalidade que eu já conheci, não vou aceitar isso, e vou sair, conta, por favor. Foi o seguinte, eu tinha 29 anos de idade, que a gente é garoto, a gente também é um pouco mais, tem a arrogância da juventude também, e essa arrogância da juventude, era a arrogância da Folha de São Paulo, que era um jornal arrogante, porque éramos todos muito jovens ali, em toda a cadeia de direção do jornal, para baixo, era um jornal que, era uma molecada, super talentosa, trabalhando, transformou a Folha no maior jornal do país, então, mas, eu tenho uma coisa que eu não costumo brigar com ela, que é, ou com ele, que é o bom senso, eu não costumo brigar com o bom senso, desde garoto, eu posso ter sido meio arrogante ali na época, porque eu era muito jovem, e a gente é um pouco assim, talvez hoje eu me comportasse de uma maneira diferente, mas a questão toda era a seguinte, o corpo do Senna veio para o Brasil, e haveria, no fim daquela semana, quinta-feira, um funeral, que seria um negócio histórico para o país, e foi, e o jornal queria que eu ficasse na Itália, acompanhando o inquérito, então, por que eu falo de bom senso? Escuta, gente, esse inquérito não vai acabar em duas semanas, daqui a duas semanas tem corrida, inclusive, em um ano que eu tenho que estar lá, isso é uma coisa que vai se arrastar por anos, é muito óbvio isso, o bom senso indica isso, ah, mas não interessa, a gente quer que você fique, eu falei assim, eu preciso voltar, não é porque eu quero cobrir o enterro, não é isso, mas eu sou o cara que cobre o Fórmula 1, eu vou estar credenciado para entrar lá, porque houve até credenciamento, acesso às pessoas, sim, eu tenho acesso aos pilotos, vai estar lá o Christian Fittipaldi, vai estar lá o Rubinho, vai estar o Emerson, vai estar o Prost, vai estar todo mundo, quem cobre esse negócio sou eu, não é outro, não adianta mandar um monte de, então, eu preciso, esse assunto a gente vai acompanhar, claro que a gente vai acompanhar o inquérito, mas esse enterro, eu preciso estar, ah, não, nós vamos decidir, você vai voltar, vai falar, não, cara, ninguém decide o que eu faço, então é o seguinte, então eu me demito e eu vou voltar, pronto, desliguei o telefone. E você voltou e acompanhou? Não, acompanhei porque eu tinha, eu cheguei no dia que ele foi enterrado, na sexta-feira, eu tinha meus voos, eu voava de Ibéria só, na época, a Folha tinha um acordo lá com a Ibéria, eu tive que ir para Madrid, aí peguei o avião, eu cheguei em São Paulo na sexta-feira, e fui para o jornal, assinar a minha demissão, e foi muito louco, porque quando eu cheguei no jornal, eu tinha uma coluna que saía de sábado, que chamava Warm Up, e quando eu chego na redação, ninguém sabia que eu tinha me demitido, a minha coluna estava diagramada, ela estava dando a página, estava previsto lá o espacinho para aquela coluna daquele dia, e o editor que estava fechando, o editor de fechamento, eu quero ver isso, me entregou a retranca, que é o papel onde você marcava, você sabe o que é, que você marca o tamanho da matéria, e disse, Flavinho, está atrasado aqui, vai, seu texto, você chegou agora, não sei o que, aí eu falei, Júlio, eu não estou mandando trabalho, eu estou me demitindo, foi a minha saída do jornal, e aí alguém vai dizer, você se arrepende, cara, as coisas são como são, a minha decisão foi intempestiva, talvez, a decisão do jornal, não tinha o menor cabimento? Não tinha, exatamente, todo mundo que você falou, todo mundo que cobria, inclusive os que moravam na Europa, o Celso Tiberê, do Globo, o Mário Andrade Silva, do Jornal do Brasil, o Livre ainda morava aqui no Brasil, do Estadão, todo mundo veio, sim, então, a notícia, ela mudou de lá para cá, entendeu? Eu não ia descobrir um assassino do Senna em dois dias, isso não iria acontecer, porque, porque eu tenho bom senso, porque não foi assassinado, porque vai, é um inquérito, porque vai haver uma investigação, tal, e a coisa mais difícil que eu, que eu, que eu podia conseguir ali, a coisa mais exclusiva, eu já tinha conseguido, dali não passava, ali, foi a história toda com a, com a Maria Cristina, com a minha ex-namorada, dali para frente, você vai tentar avançar, mas eu precisava estar onde a Fórmula 1 estaria. Os depoimentos históricos, que você colheria, sem dúvida, sem dúvida. É uma cobertura que eu precisava estar nela, né? E outra, o jornal tinha correspondente, na Itália e tal, que você podia deslocar alguém para acompanhar esse caso, mas tudo bem, cara, você tem quase 30 anos, isso faz parte da minha trajetória, como jornalista, sem dúvida, mas eu acho que até hoje, a minha decisão de querer voltar, a minha intenção de querer voltar, ela fazia mais sentido do que me mantê-la. Sem dúvida. Flavinho, já estão me avisando aqui, vamos fazer umas três últimas perguntas. É impossível não falar. Eles devem estar te falando, e os caras falam demais, não tem cortar tudo. Você está dando uma aula, uma aula histórica, ainda bem que você está aqui. Flavinho, agora para mudar o clima, o que aconteceu você, pânico, Rubinho Barrichello, e uma tartaruga de brinquedo? O Rubinho ficou uns, foi em 2006, né? Ele ficou até 2020, sem falar comigo, por causa dessa história, 14 anos. 14 anos sem falar. Não aconteceu nada, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, em 2006, na última corrida do Schumacher, pela Ferrari, eu tinha uma proximidade profissional com a Ferrari, ótimo isso, sempre me respeitaram muito e tal, e me pediram para eu ser o mediador da última entrevista coletiva que o Schumacher ia dar, a coletiva da Malboro, que chamava, né? Na época, aqui no Brasil, no Brasil, era a corrida de despedida dele, e me pediram para ser o mestre de cerimônias. Eu aceitei hoje, Schumacher. Espera aí só um detalhe, deixando claro, o Flavinho é um excelente apresentador, excelente mestre de cerimônias, o Flavinho faz de tudo na comunicação, pode falar. E aí, vou eu lá apresentar a coletiva do Schumacher, antes, isso era, foi o quê? Na quinta-feira, antes do Grande Prêmio do Brasil. Num hotel Transamérica, ali não foi nem no hotel, foi do lado ali, que o hotel Transamérica, acho que fechou, inclusive. Bom, enfim, não importa. Eu estou lá fazendo a entrevista, comandando ali a entrevista, fulano, pergunta, eu traduzia para o Schumacher, ele respondia, etc. e tal, e eu traduzia a resposta, não sei o quê. E aí estavam os caras do pânico lá, o pânico estava no auge, e estava na rede de TV ainda, na rede de TV. E estava lá um menino, que eu não lembro o nome dele, o repórter Vesgo, acho que é um negócio assim. E toda hora, ele estava de terno e gravata, toda hora que ele ia fazer pergunta. Esses eventos de Fórmula 1 tem hora para começar e para acabar. Então, eu falei assim, eu não vou deixar esse cara estragar essa coletiva. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é o Michael Schumacher, pensando comigo, o maior piloto de todos os tempos, o cara vai parar de correr hoje, e eu vou deixar o cara do pânico fazer zoeira com o cara. Eu não vou. Então, ele pedia, posso fazer uma pergunta? Eu falei, calma, você calma, você calma. E os jornalistas de verdade, que lá estavam, e acabou o horário. Quando acabou o horário, faltava, sei lá, 30 segundos para dar o horário, e dá 30 segundos, o cara levanta e vai embora. Aí o menino, de novo, né, posso fazer uma pergunta? Eu falei assim, agora você pode. Pergunta. E ele fez uma boa pergunta. Fez uma ótima pergunta. Ele chegou e falou assim, Schumacher, e eu traduzindo aqui do lado, você vai parar de correr, domingo e tal, segunda-feira, se você acordar de manhã, quando você for escovar o dente, você for no banheiro, quando você olhar no espelho, em vez de você ver a sua imagem, se você vira, Rubens Barrichello, o que você faz? Aí foi aquela gargalhada, geral, todo mundo gargalhou, e o Schumacher fez assim, fez assim. A gente está chorando. E por muita gente foi interpretado, como eu ia chorar, ou eu ia tentar acordar e tal, e acabou a entrevista. Acabou a entrevista. Ele não sequer respondeu. Ele fez aquela graça. Beleza. Aí todo mundo riu, levantou para ir embora e tal. O cara do pânico fala, por favor, por favor, eu tenho um presente para o Schumacher, você pode entregar. Aí eu desci do praticável, lá onde eu estava. E o Schumacher estava lá, tirando umas fotos, as pessoas tirando fotos e tal. E ele me entrega uma tartaruga. E ele grita, uma tartaruga de plástico. Eu vou assim, Schumacher, Schumacher, tartaruga de presente para você e tal. Eu peguei a tartaruga, e falei assim, vai, o cara do black está dando aí, essa tartaruga. Schumacher, a tartaruga chama Barrichello. Nossa senhora. Aí o Schumacher riu, ele entendeu, pegou o bonézinho dele, botou na tartaruga, fez assim com a tartaruga, em cima do balcão onde a gente estava, lá mesmo onde a gente estava, e acabou a entrevista. Nossa senhora, essa foto é histórica. Bom, nessas entrevistas que são chatas para cacete e tal, foi a única coisa que, não é a única coisa, mas assim, aquela imagem foi uma imagem ótima. Vocês seriam vagionais, agora é que é. Essa é a foto do dia. Não, capa. Porque a legenda dos jornais era, Schumacher brinca com a tartaruga Barrichello, que foi presente nos caras do pânico e tal, não sei o que. Mas o que chega para o Rubinho no autódromo? Que eu, Flávio Gomes, peguei uma tartaruga, e dei para o Schumacher, e falei, olha, Schumacher, essa aqui é a tartaruga Barrichello. Quando, na verdade, quem tinha feito aquilo? Os caras do pânico eram muito amigos do Rubinho, o Rubinho vivia ainda no pânico, lá na rádio e tudo. Os caras fizeram aquilo que eles faziam, eles zoavam o tempo inteiro. É que é o que o cara queria fazer no começo da entrevista, ia estragar a tal da coletiva, o evento. Como foi lá no fim e tal, estava todo mundo indo embora, acabou a coletiva, ele pegou, e ele deu, eu peguei a tartaruga, falei só, o cara está dando a tartaruga, e ele gritou, e foi isso que aconteceu. O Rubinho acho até hoje, não sei se até hoje, que eu fui o... que eu armei aqui. O cara me conhece... Vocês voltaram como a falar? Putz, na pandemia, na pandemia, em 2020, já no final do Fox Sports, onde eu estava trabalhando, lá no Rio de Janeiro, a gente fazendo programas todos remotos, e um dos programas do Nitro, que era o nosso programa de automobilismo, nós entrevistamos o Rubinho, e aí o Rubinho participou do programa, e não tocamos no assunto. E depois eu encontrei o Rubinho aqui em Interlagos, numa corrida de Fórmula 1, agora recente, e ele foi super gentil, tiramos até fotos juntos e tal. Cara, o Rubinho, conheço o Rubinho de menino do kart, porque eu sou maior, o Rubinho tem 50 e... ele é de 72, então ele tem 52, eu tenho 59, quer dizer, quando ele estava chegando, começando a correr de Fórmula 4 e tudo mais, eu já era jornalista. Então eu conheço o Rubinho, a pessoa que eu mais entrevistei na vida, nos anos de Ferrari e tal. Ele é um cara difícil em alguns momentos e tal, mas eu tenho uma profunda, profunda admiração pelo Rubinho, pelo atleta que ele é, pelo piloto que ele é, pela paixão que ele tem pelo automobilismo, sabe? É um cara que está aí competitivo até agora, é campeão da Stock Car, ganha corrida e tudo mais. Eu jamais faria algo para... Pelo contrário, eu sou uma das pessoas que publicamente, em textos e tudo mais, eu defendo muito o Rubinho, vocês não vão encontrar nunca um texto meu falando que o Rubinho é um fracassado, é um fiasco, não, a maior vitória que eu vi de um piloto na vida, numa corrida, no autódromo, foi a do Rubinho, a primeira dele na Alemanha, em 2000, que é uma vitória excepcional, um negócio formidável, o que ele fez, a coragem dele de ficar com o pneu seco na chuva e tudo mais. Agora, ele é mimado, é mimado pela imprensa, é mimado pela entorragem dele e tal, então, quem não vê aquela coisa assim? Alguém chegou e falou, você vê aquele filho lá, Flávio, agora me deu uma tartaruga, pronto, virei o dono da tartaruga, mas não fui eu não. O que mudou agora, Flávio, você continua, assim, super atuante, cobrindo o automobilismo, mas, eu lembro de um repórter indiano, falando, olha, eu encontrei toda a Copa do Mundo, ele é chato pra caramba, ele quer saber tudo do Brasil, mas ele falou, agora tá difícil, porque a Índia tá perdendo o hockey sob a grama, falei, bom, aí eu fiquei pensando, como é que é não cobrir um esporte que já foi vencedor, e não é mais vencedor mundial, qual a grande diferença? Pra mim não há muita, é pelo seguinte, eu nunca, eu nunca dirigi, eu nunca enviezei a minha cobertura, pra, pros triunfos brasileiros, assim, eu sempre cobri Fórmula 1. Mas não tinha mais repercussão? Tem, claro, claro, mas eu nunca, eu nunca cobri brasileiro na Fórmula 1, eu sempre cobri Fórmula 1, que é diferente, eu cobri o esporte, tanto que quando eu saí da Folha, o Senna morreu, ficou só o Rubinho, eu continuei cobrindo Fórmula 1, porque a minha, o meu interesse, eu acho que é pelo esporte em si, né? É claro que quando você tem um piloto do seu país, isso aconteceu na Espanha com Alonso, acontece na Holanda agora com o Verstappen, da Colômbia com o Montoya, aqui no Brasil também, é claro que o interesse no país é maior, mas ele não deveria, a ausência de um brasileiro nessas competições, não deveria inviabilizar as coberturas, e eu acho que as pessoas têm gostado do esporte, não de brasileiro ganhando no esporte, eu até entendo, é claro que eu entendo, que o brasileiro e outros países, e outras nacionalidades também se empolguem mais, se tiver um cara do seu país, porque existe essa mistura da pátria com o esporte, é o patriotismo, a nossa vitória, eu nunca falei isso, eu nunca escrevi isso, quando o Brasil ganha uma Copa do Mundo, eu não falo, ah, nós ganhamos, não, quem ganha são jogadores, eu não misturo essas coisas, mas eu sei que eu sou um pouco, meio que fora da curva nessa história, então como é cobrir, eu tento fazer do mesmo jeito, que eu, claro, com as plataformas novas, essa coisa toda, mas olhando o esporte em primeiro lugar, a presença de um brasileiro, digamos, é um bônus, não é ela que vai me condicionar, condicionar a existência dessa cobertura. Entendi, a última pergunta, viu diretor, a última pergunta, é, como é que é a sua paixão pela portuguesa, você é um excelente repórter, excelente jornalista também, de futebol, como é que você contextualiza a portuguesa nesse estágio atual, e como é que você vê o nosso futebol, CBF, seleção, Neymar, última pergunta. bom, para quem não me conhece, falar da portuguesa daria um outro programa, provavelmente com três vezes a duração e ninguém ia assistir, mas é a minha grande paixão esportiva, é a portuguesa, nem o futebol, é a portuguesa, eu sou muito apaixonado pela portuguesa, eu desde criança, torcedor de arquibancada, fui presidente de torcida organizada, vou ao estádio, não importa em que campeonato que está disputando, estava lá agora, não sei quando é que isso aqui vai ao ar, mas estava agora, sei lá, dez dias atrás, no Canindés, saindo deprimido, entristecido pela, pela eliminação da Copa Paulista, da Copa Paulista, é, outros que existem, o Jorge Nicola e tal, mas assim, a portuguesa é uma coisa que, para além do futebol e do esporte, é uma coisa, é um elo que sempre me ligou ao meu pai, e que me liga muito aos meus filhos também, eu acho isso, é um troço tão bonito assim, sabe, de você passar alguma coisa, passar uma coisa que é bonita, que é paixão, não é a torcida, não é aquela coisa, torce para o Corinthians, porque o Corinthians vai ganhar todo ano, torce para o Palmeiras, porque o Palmeiras é da Crefisa, porque a Crefisa tem dinheiro, porque o Flamengo, não, é a paixão por um clube, que nos dá muito mais tristeza do que alegria, mas que representa um sentimento muito autêntico, muito verdadeiro, então, eu vou tentar resumir mesmo, porque a entrevista já está muito longa, e você me pede para falar de bastante coisa de futebol, e é difícil a gente resumir tudo, mas eu resumo tudo, que é a minha paixão pelo futebol, na portuguesa, naqueles momentos que eu estou lá, no Canindé, naqueles momentos em que eu, lembro sempre direitinho, a primeira vez que eu levei meus filhos no estádio, o jeito que eles cresceram nesse ambiente, aprendendo a perder, isso é muito importante, porque eu sempre falo para os meninos, o futebol é a coisa realmente mais parecida com a vida que existe, porque as nossas vitórias na vida, elas são muito isoladas, são muito esparsas, a gente, em geral, a gente vive no perrengue, a gente vive se dando mal, a gente vive lutando muito, para comemorar um gol de vez em quando, e como é bonito, como é gostoso comemorar o gol, e como é importante você saber, quando o seu time perde, que você amanhã vai ter que dar a volta por cima, e vai ter que levantar de novo e tal, porque essa é a vida, a vida não é o Palmeiras, o de hoje, é isso que eu quero dizer, eu torcer para o Palmeiras, hoje dá crítica ao Palmeiras, eu adoraria que a portuguesa estivesse ganhando tudo como o Palmeiras, mas a vida real não é o Palmeiras, ganhar todo dia, ganhar todo ano, tudo mais, a vida real é você levar um monte de porrada, um monte de pancada, e de vez em quando você fica muito feliz, mas você fica feliz num grau que, às vezes, a gente até se espanta, que é a minha vida com a portuguesa, não mais, o futebol, eu gosto de futebol, eu sou um leitor de placar, desde que eu estou trabalhando na placar de novo, a placar está com uma operação digital bacana e tal, aprendi a conhecer o mundo, através das páginas, dos jornais, ler você, revistas e tudo mais, e entender o que é, como é importante saber perder e saber ganhar, eu acho que essa é a grande lição que o futebol nos dá. Fabinho, você volta para a segunda parte, por favor, vamos para a Santa Lusa, brigadasso por ter vindo, foi um prazer. e até a próxima. E aí